Música 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 Pela própria vida A mais forte A mais linda Mama África, a terra é sua filha Sua música, cultura, costumes e importância Devemos lhe dar E lembrar Lembrar das nossas origens Devemos dar Dar valor a gente como a gente Que te vá o incentivo Ergue-la novamente Esbanja tamanho, esbanja amor, esbanja cultura E também a dor Vamos curá-la Fechar essa ferida É causada pelo esquecimento Vá seu brilho, agir palírio Cuidamos de ti, mano Como cuidas de teu filho Fazer como sejas conhecida Ouvida e reconhecida Pois de ti o planeta precisa Bata o envolvente Que faz dançar Senta na minha filha Vai dançar, chorar, terra Não Basta É hora de ser feliz Coração bate a hora que diz Uma só diretriz O respeito e a admiração é o que falta Calor e compaixão a um continente Uma nação, população Povo Sabe? Povo De verdade, nem a gente assim Sem você, então, sem som Sem mundo, sem risco Ensinando a teu tom É bonito É lindo esse tempo E presta o meu lenço Pra secar teu pranço Com carinho Com acalanta Que canta E tocando os tambores da vida Dançando em sua homenagem Mamá, entendemos a sua mensagem Aplausos 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 Aplausos